Olá pessoal, eu sou o Dr. Vicente, da Moema Assessoria, Medicina e Segurança do Trabalho e também da equipe do Dr. Burnout, empenhados em cuidar da saúde mental da sua empresa, dos seus colaboradores e até de você. E vamos estar presente no Saúde em Foco, no grupo Juntos por Moema, feito no bairro de Moema, em palestra. Vamos estar conversando com você. Venha, participe, dia 24 desse mês. Um grande abraço, esperamos por você. Legenda Adriana Zanotto